Andei, pelo mundo eu andei Ouvi falar o seu nome Não te aceitei Busquei ser feliz na escuridão Fechei meu coração E me calei Sofri Quando vi que estava só Só queria te encontrar E te encontrei Te encontrei, Senhor Te encontrei, Senhor Só sinto felicidade O amor e a verdade Quando te encontrei Te encontrei, Senhor Te encontrei, Senhor Só sinto felicidade Só sinto felicidade Fechei Ser feliz na escuridão Fechei meu coração E me calei Sofri Sofri Quando vi que estava só Só queria te encontrar E te encontrei E te encontrei Te encontrei, Senhor Te encontrei, Senhor Te encontrei, Senhor Só sinto felicidade O amor e a verdade O amor e a verdade O amor e a verdade Quando te encontrei Quando te encontrei Eu, Senhor Te encontrei, Senhor Te encontrei, Senhor Te encontrei, Senhor Só sinto felicidade O amor e a verdade Quando te encontrei